Fala pessoal, bom dia! Franz Rezende, mais um dia aqui na obra do Azulejista. Vamos começar a parede aqui do fundo, pessoal. Pessoal, diferente da cozinha, que é um formato grande, aqui os formatos 60x60, 59x59, que é esse aqui, é um tamanho razoável, não é pequeno, tamanho médio, vamos dizer assim. Então aqui a gente vai usar uma técnica diferente. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente vai usar três técnicas. A primeira técnica foi a dupla colagem, que a gente fez na cozinha. A técnica que eu vou usar nos banheiros é a colagem com desempenadeira de 15mm e queima. Só que diferente do que a gente faz no piso, que a gente faz a queima na peça e passa a desempenadeira no chão, aqui eu vou usar uma técnica que eu aprendi com o meu amigo Oliveira, Adonai Oliveira, do canal Oliveira Arte em Porcelanato. Ele passa 15mm na peça e queima a parede. Logo em seguida ele encosta e faz a compactação. E a gente vai fazer a compactação dessas peças com a máquina de assentar piso, com o martelo vibratório. Para assentar nossos porcelanatos no banheiro social, nós estamos usando a argamassa da Quartzolite, porcelanato e piso sobre piso em termos cinza. Para assentar nosso porcelanatos no banheiro. Assim fica mais fácil de segurar, ele não fica caindo. Agora vamos fazer a queima na parede. Agora vamos passar a argamassa no verso da peça. Lembrando da seta, a seta está aqui pessoal, a seta está para baixo, eu vou marcar ela no fundo aqui, uma gotinha de argamassa, aqui quer dizer que a seta está para baixo, apontando para baixo. É bem? Vamos lá. Beleza pessoal, peça colocada. Vamos repassar o que a gente fez aqui? A gente queimou a parede, passou 15mm na peça, colocou a peça esforada no nível e a gente compactou com a máquina de assentar piso, martelo vibratório. Vamos lá. 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 Vamos lá.